Começamos o programa muito bem dessa semana. Eu estou aqui no Antônio Bar e Restaurante e hoje cheio de novidades para falar para vocês neste final de ano, bem 2019, tá? Eu vou ler no meu telefone porque na minha ficha não cabe tudo, só tem as entrevistas, só tem as perguntas do meu convidado, mas eu vou ler para vocês as novidades que vão rolar, tá? O Multishow faz, eu faço também, tá? Não tem nada diferente, tá? Só que a gente está um lado aqui, beleza? Olha só, hoje tem chope colorado maravilhoso para vocês curtirem, muito bom, tá? Olha só, um espaço bacané para as compradenizações de final de ano, porque vocês sabem que o Antônio é aqui no coração da pelina. Tem o lado de fora, o lado externo. Pô, vocês podem ficar lá fora, travar um chope, e tem aqui onde eu estou, que é esse ambiente climatizado. Então, desde já, por favor, coloque aqui na tela o telefone do Antônio Bar e Restaurante para vocês reservarem o seu carro, para a sua empresa, para a sua família, para você que quiser curtir no coração da pelinca, aqui é o lugar certinho, tá? Mais novidades para vocês. Olha só, hein? No verão de 2019, nós vamos estar com o cardápio todo de frutos do mar, com pratos incríveis, tá? Tem vinagrete de frutos do mar, chapa de lula. Estou lendo para vocês, faço questão de ler, porque não tem nem como Einstein decorar isso tudo que eu estou falando, tá? Marcelo, muito obrigado por você ter mandado tudo com o WhatsApp para mim, tá, irmão? Também tinha, não. Esses anos todos, tá? Olha só. Presta atenção nas novidades que nós vamos lançar agora para vocês. Ó, as entradas tem vinagrete de frutos do mar, chapa de lula com molho de iogurte, hum, gostei disso, hein? Polvo vinagrete, camarão empanado adoré, cubos de peixe crocante al curry, ui, 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 ceviche de peixe branco e delícias do mar, que é um mix, tá bom? Ó, os pratos, moqueca de peixe com camarão VG. Tá com água na boca? O verão vai estar aberto durante todos os dias, tá? Vou falar para vocês. Ó, os pratos de frutos do mar, moqueca de camarão VG, bacalhau do Antônio, já mostrei no programa, só vou tocar o meu YouTube aí, camarão catupiry, caldeirada de frutos do mar, salmão purê, barô e arroz com amêndoas e filé de dourado com molho de camarão, tá? Pensou em tudo isso aí? Antônio vai no restaurante. Está aqui em nossas redes sociais, tá? Muito obrigado, meu amigo Marcelo Azevedo e toda a família Antônio. Esses anos todos, desde a abertura do bar, né? Sou muito feliz de estar aqui, compartilhando esse momento muito especial. Li tudinho, Marcelo. Aqui, ó. Não estou pegando mentira não, galera. Aqui é louco do Antônio. Aqui, ó. Como é que eu decoro isso na minha ficha, que é desse tamanzinho aqui? Tem como não. Olha, eu tenho a honra de receber, com muito prazer, um amigo extremamente especial, um das antigas, um camarada ímpar, super profissional. Pra mim, o melhor suspeito falar, é meu amigo, mas o cara faz tudo com maestria. aqui, na área que atua, da comunicação, aqui ao meu lado, Rodrigo Florencio, jornalista e responsável pela IPA Comunicação com a minha querida amiga, Patrícia Daudet. Paty, beijo pra você. Caraca, beijo. Fala, meu irmão. Muito massa estar contigo aqui no Antônio, cara. Pô, obrigado, obrigado. Mais uma vez estar aqui com você. Obrigado, Paulo Rodrigo. Prazer meu estar aqui, pô. Poder estar contigo aqui com a galera aqui. Rapaz, você está mostrando essas delícias doas. Vamos pra você que me prende quando olhamos aqui, ó. Pô, façamos isso. Aê! Tá com amigos ainda, degustar um super artesanal desses. E contigo abrindo o primeiro bloco no meu programa especial, pô. A honra é minha, meu querido. Pô, é minha, cara, de você ter aceito. Muito bom. Corvado, hein? Gostoso, né, cara? Muito bom. Parabéns, Marcelo. Geladão, hein? Massa. Rodrigão, você é um cara que trabalha com comunicação, trabalha muito bem, tá? Dites de passagem, sou seu fã, tá? O que é isso? Te admiro muito. Sigo todos os foques que você dá nas redes sociais. Inclusive, tá aqui, ó, nas redes sociais da Impa, pra vocês acompanharem essa empresa bacanés, mano. Rodrigo, faz uma análise de 2018 sobre sua ótica pra gente. Um ano extremamente desafiador. Verdade. Um desafio pra todos, né? De todas as áreas. Pra gente, inclusive, na área de comunicação, né? Uma mudança... O que é engraçado, né, Rodrigo? A empresa acha que pensa um pouco errado. Quando pensa, fala assim, ah, eu vou cortar a grana do marketing. Tá errado, rapaz? Ninguém sobrevive. O primeiro que eles cortam é do marketing, né? É? É? A primeira grana que eles cortam é do marketing. Vou eliminar a despesa, corta o marketing. Fala você como dono de empresa de marketing. O primeiro que eles cortam é o marketing. Mas a primeira dificuldade quando eles procuram é o marketing. Porque o marketing vai, pelo menos, pensar as estratégias pra buscar... E é o que funciona, né, cara? Exatamente, as soluções, né? Porque o desafio, ele é grande pra todo mundo, né, Fábio? Todos, todos. Todas as áreas. Todas as áreas. Não foi um ano fácil. Todo mundo sabe disso. Difícil, cara. Você tem muitos espectadores que são empreendedores, são grandes empresários da cidade. Tem um público também que não é empreendedor, mas que acompanha, mas que compra. Sabe que foi um momento difícil. Mas sem a propaganda, sem mostrar a sua marca, ninguém sobrevive. Só quem sobrevive são os fortes. Verdade. Eles que vão sobreviver nesse momento. As empresas, elas cortam o marketing de início. Porque tem uma visão equivocada de que além... Ah, vão eliminar gastos. Ah, ótimo. O marketing. Porque aí depois eles percebem que é um investimento, né? E a gente não tá falando em causa própria, não. Não, não. Você é geral. Nível Brasil, nível mundo, cara. Até porque de todos os setores, a gente não quer ser prepotente, longe disso, né? Claro, claro. Mas a gente sabe assim, de todos os setores, a gente sofreu, mas foi daqueles que sofreu menos. Eu tenho certeza que sofreu menos, como eu também sofri menos diante de toda conjuntura, né? Porque as pessoas começam a perceber, sim, que você tem que começar a otimizar o seu custo. Claro. Você corta ali num funcionário que não tá te atendendo bem. Você, de repente, reduz um pouco no seu estoque. Você não vai oferecer a quantidade de produtos que você oferecia e tal. Mas aquilo que você tem pra oferecer, você acaba oferecendo e tem que visualizar, mostrar isso de forma assertiva. Claro. A grande diferença é o seguinte. Pô, todo mundo hoje tem uma mídia social. Todo mundo, né? Evidente. Ou vê mais ou menos televisão, mas vê. Ou tá mais ou menos nas redes sociais, ou tá numa rede social ou na outra. Mas tá ligado no YouTube. Mas tá ligado no YouTube e tá ligado... O programa de televisão tá lá no YouTube. Vendo o quê? Então, assim, eu gosto desses momentos também desafiadores pra todos nós, quando os fortes vão sobreviver. Porque aquele que tem casco de jacaré, que tá preparado pra aguentar, não é. Porque o cara é muito arrombado. Então, aqueles fraquinhos que, às vezes, estão num caminho atrapalhando, eles começam a correr rapidinho. Então, o mercado começa a se consolidar e o caminho fica aberto pra todo mundo. A gente tem que ter fé, pô. Claro, claro. Pra quem tem fé, as coisas vão acontecer. Ó Rodrigo, eu não sei se você pensa da mesma forma que eu. As pessoas que não vão me chamar pra fazer um certo tipo de propaganda, falam assim... Ah, tá caro. Como você também deve falar a mesma coisa. Não fala? Várias vezes. Tá caro. Eu falei assim, ué, se você acha um produto mais barato, faça com ele. Não sei se o retorno será o mesmo. Eu sei da quantidade de tempo que eu tenho de mercado, sei o quão estudei, sei o quão estudo, sei o quão ainda vou aprender a ser um pouco melhor do que eu tento ser. Então, cara, eu acho que as pessoas são assim. Vai fazer? Porque aposto na qualidade do serviço que vai ser prestado pra você. Concorda? Exatamente. Fábio, esse ano, 2018, eu me dediquei... Eu fiz seis cursos novos esse ano. Aí fiz curso fora, online, com um monte de especialistas. No final das contas, a gente acaba levando em consideração aqueles velhos ditados que a gente sempre soube, né? Se você acha que tá caro, tenta fazer isso com alguém que é inexperiente pra você ver o valor... Barato sai caro, rapaz. Barato sai caro, entendeu? Você acha que tá caro? Tenta fazer isso com um baratinho pra você ver quanto. Eu falo, eu falo. Você vai ter que pagar duas vezes. Eu não ponho o preço... Por exemplo, você vende uma camisa, eu não vou botar preço na sua camisa. É o preço que você vende. Eu não tenho direito de botar e você não tem por que baixar, porque eu achei caro. É a mesma coisa da minha parte. Se quiser fazer, tudo bem. Se achar outro que vai dar resultado, faça com outro. Agora, esperamos um bocado. Exato. Só mágico. Exatamente. É uma coisa feita e trabalhada ao decorrer do tempo, correto? Lógico. Tem que ser trabalhado. Assim, tudo é uma questão de planejamento. Você tem que entender, quando eu digo que você é um empreendedor, que ele tem que oferecer um produto de qualidade. Você, Fábio, tem 23 anos de mercado. Você tem 23 anos de mercado com alguns clientes e vários deles você fidelizou durante esses 23 anos. Do mérito seu, mérito do empreendedor que tem um produto de qualidade. Claro. Trabalhar a portaria não dá, gente. Eu nem consigo fazer mágica. Ele pode ter te procurado para você fazer um determinado produto que ele vendeu que era de uma determinada qualidade e, ao longo do tempo, ele não consolidou essa qualidade. Então, o próprio público dele vai perceber isso. Hoje, as pessoas têm uma opinião e elas podem dividir essa opinião com as redes sociais delas. 93% das decisões de compras hoje são influenciadas pelas redes sociais. Se você vai comprar um carro hoje, você vai ver a propaganda do carro na televisão. Mas o Fábio Abut tem um carro igual aquele dali. Vou perguntar ao Fábio aqui no Zap como é o carro. O Danilo Gentili falou uma coisa essa semana que me chamou muita atenção. Ele ganhou da emissora da Vênus Platinada, ele ganhou esse ano de 2018, todas as noites dela. E falou da importância que o programa de televisão tem junto com as redes sociais, que é um trabalho feito em conjunto. Acorda? Exato. As pessoas assistem as redes, assistem o programa de TV. Isso é inegável, tá? Eu sei que as pessoas me acompanham que eu sempre há 23 anos fui domingo às duas horas. Então, é uma coisa que foi fidelizada. Há 23 anos, Fábio é domingo às 14 horas. Aí o Danilo falou, ué, a gente é líder hoje no YouTube sendo o único programa de TV a ser linkado com uma rede social que tem 6 milhões de seguidores. Então, coisa poxa outra, não, Rodrigo? É lógico. O público, ele tá indo pra um determinado caminho. Os grandes veículos de comunicação já perceberam isso. Não tem como você remar contra a maré. Claro. Dar murro em ponta de fato. Claro. Né? É... A audiência do Facebook, por exemplo, cresce no intervalo do Jornal Nacional. Pois é. Então, as pessoas estão conectadas o tempo inteiro com o seu smartphone na mão. Na mão, na mão. A audiência vem em tempo real na hora. As pessoas estão consumindo produtos, estão consumindo conteúdo. A grande diferença é de que forma elas estão consumindo isso. Claro. Então, elas têm a oportunidade de ver você na TV agora, como daqui a pouco elas vão te ver também nas suas redes sociais, vão ver você no YouTube. Então, assim, elas vão consumir um produto. De que forma elas vão consumir esse produto e em qual plataforma? Quando alguém é um show business e tem a oportunidade de estar no jornal, de estar no Facebook, de estar no YouTube... Você me chamou de show business essa entrevista, cara, eu morri, pô. Não, 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 cara. Eu vi isso de um cara desse, bicho. Não, veja bem. As pessoas, elas estão consumindo em várias plataformas. Tem gente que lê jornal ainda. Claro. Tem gente que ouve rádio. Tem gente que vê TV fechada. Tem gente que está no YouTube. Tem gente que está consumindo o Facebook. Tem gente que está no Instagram. Tem gente que vê o outdoor. Se você encontra um produto que está na maior parte dessas mídias, você está contratando grande parte dessa mídia, você está vendo essa mídia. Então, quando você tem um produto, um apresentador, uma pessoa que está presente na maior quantidade de mídias possível, você está consumindo o maior produto aquilo ali. Então, assim, as pessoas, elas continuam consumindo conteúdo de qualidade e estão consumindo isso em várias formas. Depende de como elas estão se comportando. Aí, a gente tem que fazer uma leitura desse público. Claro. Esse público, ele tem quantos anos, ele quer o quê, ele busca o quê. E vê também o que vai ser gerado, né? É ser atrativo. Porque as pessoas querem, exatamente, é conteúdo de qualidade, né? Claro. Vocês estão procurando conteúdo. Então, eu falo isso para você, assim, né? Pô, a gente é amigo. Claro. Né? É um prazer estar aqui do seu lado. É um prazer meu. A gente troca ideia, enfim. Pô, gente, você fala sempre, cara. É, o tempo inteiro. Então, assim, você é um cara que a gente troca essa ideia o tempo inteiro e eu digo isso. Você está presente em várias mídias possíveis. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Se pintar uma nova mídia ali amanhã, vai ser um cara esperto e vou estar ligado nela. É legal de qual vai ser. Ó. Então, esse é o grande barato, né? Porque o seu público, ele vai estar ligado nessa nova mídia. Com toda certeza. Né? Então... É pensar no futuro, né? Quem é o empreendedor? Quem quer investir? Tem que entender assim, pô, meu público tá onde? É, é. Você achar, né, cara? Meu público tá onde? Meu público tá ouvindo rádio? Meu público tá na rede social? Qual rede social que ela tá? É um discernimento, né? Exatamente. E você identificar aonde está seu público. Isso não é um trabalho muito complexo, também não é tão simples, mas é identificar esse público e aí fazer a sua comunicação de forma que esse público possa consumir aquilo que ele quer consumir. porque as pessoas hoje, elas têm uma plataforma gigantesca, o mais gigante pra poder consumir isso. Verdade. Verdade, a internet é muito rápida, né? Olha só. Olha só. Eu tenho várias perguntas sobre você. Carlos! Onde está você? Agora, vamos fazer uma pausa pra gente dar uma degustada, né? Vamos embora. Eu tenho muita coisa pra falar com você ainda. Tudo bom, meu querido? Tudo bom? Fala aí, Carlos. Meu amigo Rodrigo Florencio. Prazer. Obrigado. Aqui. Esse aqui tá com uma cara de uma entrada fantástica. Aqui está um maravilhoso polvo vinagrete. Conheço, não. Vai ser no cardápio de verão, não é isso aí, Carlos? Vou conhecer agora. Estou com vocês. Pode servir pra gente? Então vamos embora, ó. Vai servir pra gente? Davi, acelera aí que nós vamos provar e depois a gente dá o veredito, fechou? Agora? É um brinde. Trabalho difícil demais. Um brinde? Fico Florencio, cara que é ímpar aqui no Antônio. Uou! Parou aí. Aqui. Você já tinha vindo, Antônio? Já vim aqui algumas vezes. É meu ponto aqui. Eu passo aqui na frente várias, né? Na Pelinca. Pra fazer um happy hour. Agora, eu vou te falar uma coisa. Uma entrada como essa aqui, generosa desse jeito. E você viu a maciência do polvo? Polvo maravilhoso. Macio é o velho. Ele perguntou ao Carlos, ele falou assim, você quer entrada mesmo? Perguntei, perguntei. Porque assim... Carlos é prova de esnegar. Extremamente generoso e delicioso. Muito bom. Fantástico, fantástico. Muito bom. Por favor aí, por favor aí, galera. Bota palmas aqui pro Antônio, vai. Muito bem. Rodrigão, vamos brindar aqui? Ô, ô, Carlos, você quer o quê, Carlos? A gente tá gravando, cara? Pelo amor de Deus, é o primeiro bloco do programa. Obrigado. Obrigado. Ó, quer trocar o jogo. Rapaz, eu vou continuar querendo trabalhar com você assim, hein? Acho que eu pergunto um negócio a você aqui. Rodrigo, o que você espera do país agora em 2019? Novo governo, o presidente assumindo. O que você espera? Seja grande aí. Fala comigo uma síntese. Olha, Bolsonaro não foi o cara que eu votei. Foi o meu. É? Não votei nele. Eu votei. Porque eu espero que o país melhore. Não quero ser um cara pessimista, né? Apesar dos indícios serem os piores possíveis aí. Mas eu espero que pelo menos a confiança do mercado traga pelo menos uma perspectiva de geração de emprego. Que as pessoas possam sair da guerra política de eleição, né? E não entrar num conflito. Essa troca de facas, né? É. Esse conflito é o que mais me aflige hoje. Eu não quero esse conflito, né? Acho que isso não é bom pra democracia. Isso não é bom pro astral do país. E economicamente eu espero que sejam feitas realmente algumas mudanças que são necessárias. Não sei se ele vai conseguir com o congresso, mas espero que algumas mudanças que são realmente importantes para o país sejam feitas para que o país volte a gerar emprego. Porque existe uma gama de desempregados e essas pessoas desempregadas, isso não é bom pra economia, não é bom para as pessoas. Não, nem o crescimento do país. Apesar de não ter sido meu candidato, eu espero que o país melhore. Claro, claro. Eu confiei muito nas propostas dele. Mas voltamos a nós aqui. Você que é experto nas redes sociais, 2018 a gente viu o boom do Instagram, a gente viu o Facebook sendo um pouco obsoleto. O que é que você vê em 2019? Qual é a sua previsão para 2019? O YouTube vai continuar crescendo vertiginosamente. Aleluia, girls and men. Ele continua crescendo, não é só no Brasil, no mundo em fio. No mundo todo, o vídeo é a quantidade de canais que surgem em cada dia. A maior prova que a gente tem disso é que o próprio Instagram já está apostando nas plataformas de vídeo porque quer competir com o YouTube. É o IGTV, né? O IGTV. Agora também eles estão competindo com a mensagem de áudio no direct. Verdade. Mandar o vídeo direto para o grupo. A atualização é uma novidade. São duas grandes corporações que estão brigando entre si. Você acha que irá haver uma união de redes sociais? Acho muito difícil porque são interesses diferentes. Os caras estão falando de bilhões e bilhões de dólares. A grana que rola é muito grande. Não sei se um vai comprar o outro ou não. Mas é interessante para o mercado, inclusive, que não haja essa compra, que haja essa concorrência. Porque isso é salutar para todo mundo. Salutar, concordo. Fábio, hoje, somente 25 países do mundo não tem uma plataforma do Facebook, por exemplo. Que aí o Facebook que eu estou falando são todas as plataformas do Facebook, inclusive o Instagram. A generalização do espaço, né? É, não. Só 25 países do mundo não tem algum mecanismo do Facebook, Instagram, do Zuckerberg... Sim, sim, sim. ...com a maior plataforma. Pois é, Rodrigo. Aí eu vi um vídeo sobre o Zimote. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Zimote. Zero moment of truth. Exatamente. Ou seja, o momento zero. Exatamente. O cara, quando ele quiser pesquisar agora, assim, o que eu vou fazer no final de semana em campo e no verão? Ele vai jogar lá... Vem pra Antônio. Ele vai jogar na internet e vai cair o quê? O programa do Fábio Abud falando nessa entrevista da gente aqui que tem, pô, um prato como esse, né? Então, ele... Só a entrada, rapaz. Vai provar o principal... Então, ele vai comprovar, ele vai ver que dois caras estavam lá experimentando e estão dizendo, pô, bacana. Shopping gelado. Verdade. De primeiríssima qualidade, bem corpado. Uma entrada maravilhosa como essa. Então, assim, quando ele fizer essa pesquisa... Ele vai ter esse feedback. Ele vai ter esse feedback. Então, ele vai falar assim, pô, aonde que eu vou? Eu vou lá onde o Fábio, onde o Rodrigo foram. Aqui eu vi aqueles dois caras. Muito maravilhoso, né, cara? Quando o cara vai comprar um carro, é a mesma coisa. O cara... Pô, o cara hoje vai sair assim, vou sair rodando pela cidade procurando as concessionárias? Não, o cara começa a fazer pesquisa. Claro. E quando ele faz a pesquisa, ele encontra várias propagandas, ele começa a encontrar e encontra também a opinião das pessoas. Isso é muito importante. É fundamental. Mais de 90% das compras de internet são influenciadas pela opinião de outras pessoas. Pela opinião de outros compradores. Então, assim... Eu vou ver o carro que você compra e eu vou... Pô, você vai com... É... Esse carro é bom mesmo, Fábio? Ah, pô, é bom e tal, mas pô, bebe demais e tal, não sei o que... Já... Então, a sua opinião, pra mim, é muito mais importante do que a opinião da fábrica que tá vendendo esse carro. Claro, é o vendedor, né? Você tem o feedback do público. Então, esse é o momento zero da verdade, que antes as pessoas não tinham essa oportunidade. Antes as pessoas falaram assim, pô, é... Ficar sentado em casa, propagando na televisão, eu recebi aquela propaganda e falei assim, ó, eu vou ter que ir lá na loja comprar essa. Ah, eu vou passar no test drive pra vir pra ela, né? É, mas agora as pessoas têm que pesquisar. Eu vejo que ele comprou a consultação e aprovou. E saber a opinião das pessoas. Muito bom. A nave agora vai rodar? Você vai comer de novo. Só que agora é o prato principal. Passamos isso que muito me agradará. Tá? Então vamos brindar? Que a nave... Ó, até rimou. Vamos brindar? Que a nave vai rodar. Olha. Que a cidade é casinha. Que a foi que pode ter sido uma grandeуждência. Que a cidade é maravilhosa, mas não tchau Alright. Pois é, e a nave aterrizou aqui na mesa do Antônio para mostrarmos esse camarão catupiry. O que você está achando? Trabalho mais difícil que eu arrumei na minha vida. Ô, Marcelão! Um beijo para o Marcelo, tá? Marcelo Azevedo e toda a família do Grupo Sagres, tá? O Sacritos, o Mexicano, o Vikings e o Antônio. Todos vocês funcionários, um Feliz Natal, muita saúde, muitas felicidades para vocês. Em 2019 a gente está junto mais uma vez, tá? Obrigado, Marcelo, pela amizade e pela credibilidade na minha marca, tá? Estou junto só com quem eu acredito. E aqui, para mim... Carimbo, Davi! Carimbou que é top. Carlos, por favor, serve primeiro o meu convidado. Entra do lado de cá, por favor. Obrigado. Isso aqui é um camarão catupiry, que vai ser um dos pratos agora do cardápio de verão. E não está ainda no cardápio do Antônio. Nós estamos fazendo o Test Drive da Kênis, sacou? Seremos, com muito gosto, cobaia. Uma cobaia positiva aqui do Antônio. Com muito gosto. Carlos, vocês arrebentam. Olha o tamanho do camarão, Rodrigo. Pelo amor de Deus. Muito bem servido, né, Rodrigo? Muito, muito. E o tempero também é maravilhoso, né? Você viu o gosto primeiro do polvo, agora vai ver o gosto. Pode entrar, pode entrar aí, Carlos. Está na reta aí. Primeiro o meu convidado, depois eu, tá? Primeiro fazer as honras da casa para os amigos. Depois, quem é de casa vai, tá? Ó, Davi! Acelera aí, vem a gente provando este camarão cadupiry com essas iguarias, batatas do sautê, arroz branquinho, soltinho e essa maravilha, tá? Vem, para o Antônio, agora! Acelera aí, vem, para o Antônio, agora! E aí, vem, para o Antônio! Voltamos! E aí? Maravilhoso! Cara, você já tem no... Molho condensado... Que que é isso, bicho? Nada ralo... Antônio, por favor, quando eu gosto, meu convidado gosta, solta tiroteio na tela e agora vai! Ó, antes de eu terminar, porque tem uma pergunta aí pra fazer pra ele. Rodrigo, muito obrigado pelo presente que você me deu. Isso. Quinta, boas ventos. Pô, que boas ventos chegue. Olha o bloquinho que ele me deu, que eu adoro esse presente. Um pra mim, pra dona Patrícia. Toma o seu aí, ó. Tá, pra você anotar o que tem que anotar. Leva o meu que você anota tudo por mim, tá bom? Não precisa anotar nada. Digo, obrigado pela sua gentileza, tá? Trazer um vinho rosê que eu adoro. Tá, muito obrigado mesmo por você presente pra mim. Um cara fantástico, né? Amigo bom, assim, rapaz, vem gravar comigo, traz surpresa pra gente, a gente nem sabe. Muito obrigado, tá, querido? Que isso, prazer. Prazer demais, tá? Receber uma coisa maravilhosa dessa que eu aprecio demais numa tarde de verão. Bons ventos. Que bons ventos cheguem em 2019. É isso que eu quero falar pra você. O que você espera do próximo ano, meu amigo? Que 2019 possa ter prosperidade pra todos nós, né? Que possa gerar emprego pras pessoas, né? Que a gente tenha novas oportunidades nesse ano de 2019. Amém. Independente das crenças políticas. Claro. O que a gente tem que pensar é no bem comum. Claro. Então que as coisas realmente possam se apaziguar. A gente sabe que as divergências políticas vão continuar. Mas que elas fiquem no campo político, não fiquem no campo pessoal, porque isso interfere muito na vibração do planeta, né? Com toda certeza. A gente é como se fosse uma captação. A gente capta o que é bom e, às vezes, o que é ruim também acaba, a gente acaba captando. Mas a gente sobe, sobe se a gente quiser. Sem dúvida alguma. Minha doutrina me ensina isso, inclusive. Então eu tenho que, assim, apostar e crer e trabalhar muito para que as coisas possam se apaziguar. A gente tem o direito, todos nós, seres humanos, temos o direito de ouvirmos o que queremos, de falarmos o que queremos e de nos expressarmos da forma que queremos. Isso é o livre-arbítrio. Eu acho que todos nós temos e temos que exercê-lo todos os dias. Todos os dias, sem infundir a liberdade do outro. Não é o princípio democrático. Exato. Então que a democracia possa prevalecer e, dentro do processo democrático, a gente possa conquistar, então, paz, prosperidade. É isso que eu espero para 2019. E é isso que eu espero para você, que seja um ano ímpar, tá? Para todos nós. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela presença, muito obrigado pela sua disponibilidade e obrigado por ter aceito o convite para estar aqui no Antônio Bar e Restaurante, para degustarmos o que vai ser lançado muito em breve. Eu que agradeço. Para mim, estar do seu lado é um prazer sempre. E degustando um banquete como esse ainda, melhor ainda, né? Para desligar as luzes, eu vou lá para o Boulevard, mas a gente continua aqui no Antônio Bar e Restaurante. E você, vem para cá agora experimentar as delícias e fazer a sua confraternização aqui no melhor bar do nosso eixo Pelinca. Antônio.